E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Obscure. Vamos agora entrar aqui na sala, deixa eu ver, da biblioteca. Vamos explorar aqui em volta. Se eu não me engano no vídeo anterior eu não cheguei a explorar aqui. Por que que eu acertei onde ele ia aparecer? Faz nem sentido. O porquê, eu nem... O inimigo estava ali, eu nem percebi. Não há nada para nós aqui. Voltei para nada tu, voltei para nada tu, é meu português está lindo hoje. Tá, fica quietinho aí bichinho, depois eu volto para ver o que você tem a dizer. Tá, aqui tem bicho. E eu por enquanto, quero nem saber. Vem pra cá. Ok, vamos ver, eu estou bem atrás de você. Ah, já derrotou o bicho. Ah, já derrotou. Uma fita adesiva, ótimo. Não há nada para nós aqui. Tá bom, isso daqui. É, não vou precisar disso por enquanto. Talvez mais pra frente. Tá, vem aqui bicho. Cadê você? Vai para o inferno! Toma. Toma. Eita. Isso me ajuda, hein? E você me ajuda, hein? Não te dê essa arma para você ficar brincando não, para me ajudar. Ele está muito mal. O sangue está forte. Tá, estou pronto para arrebentar. Tá, vamos ver o que tem pra cá. Tá trancada. Tá trancada. Ah, isso aqui eu posso arrombar. Tá, mas pera. Primeiro eu quero... Essa daqui. Não, acho melhor eu ver isso daqui mesmo. Já estou aqui com o arrombador. Se eu não me engano, essa sala não é muito importante. Eu não lembro muito bem. Deixa eu ver. Essa sala é pequena comparada à outra que eu vou ver. A outra tem dois cômodos. Essa daqui só tem uma. Melhor eu ver logo essa daqui. Vai, vai. Se tiver alguma coisa, eu já pego aqui. É isso aí. Opa! 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 Sai! Eita, vem pra cá. Segue. E segue. Pronto. Aqui a escuridão não vai conseguir mais. Boa. Tem alguma coisa pra fazer aqui. Tem alguma coisa pra fazer aqui. Esse armário? Esse armário mesmo. Tudo agora tá sendo pra arrombar. Daqui a pouco eu vou trazer o Stem. O Stem que ele é profissional em arrombar coisas. É uma lanterna. Só isso. Não tem nada que nos deixe aqui. Perfeito. Uma lanterna. Tá, preciso trocar. Vou tentar com essa daqui. Tá bom. Por enquanto eu vou manter assim. Depois talvez eu possa precisar. O que tem aqui dentro? Tá, destranquei. Eu só sei que tem algo mais. Uma coisa. Onde? O que que tem? Onde que é a mulher? Ah, papel aqui. Cuidado de papel. Então isso foi encoberto. Eu preciso de uma fonte de luz para ler isso. Tem alguma coisa. Onde que tem algo mais a fazer aqui? Uma coisa. Creio que não. Só esses vidros aqui que eu posso quebrar. Preciso? Não, mas eu quero. Você tem um sério problema. Sim, eu tenho um sério problema. Esses vidros são quebraveis, então eu quero quebrar. Tem algo mais a fazer aqui. Não tá vendo nada de interessante, então deve ser aqui. Não tá vendo nada de interessante, então eu não vou ter como fazer nada. Tem algo mais a fazer aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Ou não. Ah, não. Então por que que você foi pra lá? Tá bom, né? Vai entender. Tá, vamos voltar que eu lembro que nessa sala daqui tem aquela luz. Se a Shannon estivesse aqui, ela me diria o que fazer. Não precisamos dar Shannon, não. Relaxa. Vamos usar. 24, 3, 2. Perfeito. Shannon, ela dá muito backseat. Eu não quero backseat, não. Quero mesmo ir descobrindo as coisas. É a mais divertida. Tá, agora dá licença. Espósito de documentos. Vamos lá. 24, 3, 2. E apertei errado. Nada como apertar errado. 3, 2. Funcionou. Funcionou. Queridos Leonard e Herbert, estou escrevendo a vocês como seu amigo. Acabo de sair da conferência de Seattle, onde o seu livro A Vida Eterna é possível, teve um impacto devastador. Suas descobertas contradizem totalmente as teorias do Dr. Leon... Leon Korsenberg. E eu espero uma reação desfavorável do conselho. Você tem detratores perigosos que temem que sua pesquisa é imoral e que suja a reputação de toda a comunidade científica. Eu analisei o arquivo. Sua teoria certamente vai contra a primeira lei da ética médica. Você compreende que sem a sua sustentação de uma boa reputação, ela não terá outro destino a não ser cair no esquecimento. E, infelizmente, eu não tenho influência suficiente para impedir. Você pode encontrar a salvação fora da comunidade científica. Você sabe. Eu temo que as sanções possam mesmo ser tomadas contra você e eu. Contra você. E eu não posso lhe aconselhar um lugar de confiança o suficiente para colocar o seu trabalho em um lugar seguro. De seu sempre sincero e fiel amigo, Walter Kieridan. Oh, que cara querido, hein? É queridão demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok, ok, ok. Dá licença, minha filha. Ainda resta alguma coisa. O que resta aqui? Nessa sala parece que não tem nada. Deve ser algum CD, alguma coisa assim. Será que é isso? Vamos ver pra cá, não. Não está vendo nada de interessante. Se você não está vendo, imagina eu. Estou vendo algo de interessante. Aonde? Aqui. Aqui. Estou vendo algo interessante. Aonde? O computador desligado. Isso daqui? Ué, minha filha. Ajuda. Estou bem atrás de você. Ok, eu vou ficar aqui. Ok, eu vou ficar aqui. Ok, vamos lá. Vai, me ajuda. Ah, você está ferida também. Toma essa lata de energético. E você me ajuda. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Estou vendo algo de interessante. É por aqui. O que tem de interessante aqui? Aí eu não sei. Eu sei que tem alguma coisa. Tá, pelo jeito não é nada disso daqui. Por aqui, talvez. Deve ser algo muito bobo. Tô vendo algo de interessante. Computador. Livro de todos os tipos. Não é possível que tenha alguma coisa aqui que eu não estou vendo. O que tem aqui que eu não estou vendo? Ou eu sou muito cego. Vai pra cá. Daqui que ele está olhando. Algo interessante aqui. Ah, eu não sei o que é. Eu não faço a mínima ideia do que que é. Tá vendo? Interessante. Deixa quieto, vai. Eu não sei o que que é. Depois eu vejo, tento descobrir o que que é. Com mais calma. Mentira, eu vou voltar aqui. Vai que é algum bug, alguma coisinha. Eu só sei que tem alguma coisa de outro. Não tem nada para nós aqui. Tô vendo algo de interessante. Eu não peguei a chave da biblioteca. Não tem nada para nós aqui. Essa porta ali, ela está trancada. Eu devo abri-la de outra forma. Eu não queria entrar nessa biblioteca. Ai, ai. Tá bom. Eu estou positiva que ainda tem alguma coisa. Tem alguma coisa que eu sei que tem aqui na caixa. O destino mais uma vez atinge a família Friedman. A comunidade está de luto com a morte de Leonard Friedman. Mais do que um cidadão, a cidade perdeu um brilhante, consciente e dinâmico pesquisador. Leonard trabalhou para avançar a obra da fraternidade, não recuando perante nenhum obstáculo. A comunidade científica, apesar de suas diferenças com o duo, admitiu que ele estava entre aqueles que poderiam nos ajudar a avançar em passos gigantescos. Como todos os acontecimentos que envolvem esta incomum família, a morte de Leonard Friedman continua um enigma. Apesar de ser um bom piloto, Leonard perdeu o controle de seu avião antes de cair no mar. Este terrível incidente foi resgatado depois... Não. Seu irmão gêmeo Herbert, o único sobrevivente desse terrível incidente, foi resgatado em mar aberto ao próximo de Long Island. Hum... Interessante. Tá, meu controle está descarregando. Deixa eu dar um jeitinho aqui rápido nele. Vou colocar ele para carregar. Ótimo. Cadê? Pronto. Podemos prosseguir. Aqui eu já vi que tinha um CD. Tem que salvar quando quiser. Tem mais uma coisa? Tem só esse cutscene aqui. Eu espero que ela não fique cagada. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, não tem muita opção aqui. Vou apanhar, mas tudo bem. Ele vai abrir o menu de conquista dali. Eu não preciso preocupar com isso. Tem alguma coisa ali em cima, mas eu não vou conseguir chegar. Por que você ainda está aqui? Por que você não está em casa? Mas, senhor, existem essas estranhas criaturas. Aqui na escola? No grounds? Sim, no edificio também. Nós precisamos fazer algo. O que ele desapareceu, o Sr. Walden... O Sr. Walden está aqui? Sim, disse que ele ajudou a nos ajudar. Então, veja o senhor. Ele vai sair. Eu vou dizer que você vai. E não me deixe ver você até amanhã. Eu vou cuidar de tudo. A melhor coisa que você pode fazer agora é sair dele. É realmente muito estranho, especialmente as árvores. Mas dois carregadores desapareceram e nós descobrimos um cadáver retalhado. Os nativos estão assustados e querem abandonar a ilha. No entanto, eu acredito que nós estamos alcançando nosso objetivo. A flora está evoluindo paralelamente ao nosso progresso, o que é difícil, tanto física como moralmente. Estranhamente, a fauna está se tornando rarefeita, a atmosfera é plúbia e o silêncio pesado. Os espécimes encontrados aqui e a geologia mostram que esta ilha foi isolada do mundo e seguiu um desenvolvimento ecológico paralelo nos últimos 3 mil anos. Mas este período de tempo não seria o suficiente para provocar mudanças tão brutais. Isso levaria milhões de anos. Alguma coisa acelerou a evolução das espécies e do ecossistema. Eu quero descobrir o que foi. Temos uma pista. Substância negra, sustância. Eu acho que seria substância, ou então é sustância mesmo, não faço ideia. Substância negra em putrefação, que aparece durante a noite na vegetação. Parece ser cada vez mais predominante à medida que avançamos para o norte. Os vestígios indicam que esta pode vir de uma planta tubercular. Amanhã, vamos, nós deveremos alcançar o pico do vulcão. O sol é friável nesta parte da ilha, o que deverá facilitar nossas análises do subsolo. Leonard Friedman, Diário de Viagem, 21 de junho de 1895. Não há nada para nós aqui. Tá, deixa eu dizer que não tem mais nada aqui. Virou traí ali, deve dar para alcançar depois. Aqui, já sei que está fechado esse daqui. Aqui ele está destruído, então... Eu não vou conseguir subir dessa forma. Deve ter uma outra forma de subir aqui, mas... Eu não vou me importar com isso por enquanto. Será que aqui pelo canto dá? Não, provavelmente não. Bom, vamos só avançar para cá e deixar quieto isso aqui. Meu objetivo agora é ir lá na zeladoria. Posso fazer isso aqui também, pô. Mais fácil. Onde vocês estavam? Você me deixou preocupar. Eita. Estou com você. Perfeito. Prega tudo para ele. Seleciona a arma. E escolhe ele. Pronto. Você é bem mais lento. Tá, vamos lá. Só que você pode arrombar coisas. Pode ser útil. A zeladoria fica por aqui. Vamos lá. Eita. Já vamos armados. Vai aqui. Vai aqui. Mr. Garrison? Você está lá? Uma espingarda semiautomática com capacidade de sete cartuchos. Legal que dá para ver três coisas que eu posso pegar. As munições e a lanterna ali no chão. Tá, eu já vou pegar aqui. Vou fazer uma coisa. Juntar isso daqui com... Colocar essa fita adesiva aqui. Cadê? Isso daqui. Perfeito. Que aí eu fico com uma lanterna bem potente. Mas o que aconteceu? Eu vou ficar com essa outra. Ela vai ajudar a ver melhor na escuridão. É, aqui dá para ver melhor mesmo. Dá para ver que ele se foi. Está ali. Não há nada para nós aqui. Tá, vamos prosseguindo para cá. Eu preciso de um jogador. O que tem aí? O que? É a Miss Wixson. Nossa, parece que ela está ficando louca na infirmaria. Nós melhoramos se acelerar e ajudá-la. E aí, tem que ir no refeitório. Perfeito. FIT CASSETE. Eu tenho algumas fitas aqui. Vou usar. Ei, é o Arquivos de Vídeo de Vídeo. Alguém está deixando o gym. Alguém está seguindo ele. Não é isso Kenny? Essa parte não é valente. Parabéns! Esse cara ali, é... é o Freedman. Por que o Kenney está seguindo ele? E onde ele vai? Oh, a passagem secreta. Kenney? Ele não vai seguindo ele lá. Fácil em frente. Eles estão vindo. É o Freedman. Ele está fechando a porta atrás dele. O que diabos? E quem é esse cara? O que ele está fazendo? Eu apenas não entendo. Agora ele está voltando. Parece que ele está em um momento. Oh, os monstros. Daí é onde eles vêm. Ele é o que os colocou. E o que ele está fechando? Hum, faz sentido agora. Tá, vamos ver isso aqui. Assunto 37. Ei, é o Kenny. Ele está vivo. Temos que ir encontrar ele. Ele está em uma jaula. Interessante saber disso. Eu acho uma boa ideia salvar aqui. Salvar o jogo. Ok, está gravado. Não há nada para nós. Vamos sair aqui. Dessa porta toda cagada, toda destruída. Vamos trancar a porta e vamos vir para cá. Aqui provavelmente é onde vai ter problemas. Imaginei. Você está caminhando no cilindro. Pega essa arma. Pistola automática com 18 balas. É, até que vale a pena. Esse daqui é o que? Hum, ele não fala. Eu não tenho um inventário de fato. Pistola com lanterna. Pistola automática. Eu acho que esse daqui é melhor do que esse daqui. Aqui, eu vou dar mais uns dois, três tiros. E pronto. Me ajuda, hein? Isso, agora calma aí. Segura aí. Vou prender essa daqui. Isso. Boa. Perfeito. Tem isso aqui agora. Eu vou entrar aqui. Eu não sei se vai estar aparecendo para vocês, mas para mim está aparecendo... Oh, porcaria. Eu sei que tem alguma coisa por aqui. Tem alguma coisa por aqui. Deixa eu ver com cuidado. Tá, tem aqui. Tem alguma coisa por nós aqui. Me ajuda aí. Me ajuda. Fica só olhando não. Tá, tem mais um energético aqui. Pra cá não vai ter nada, então... Vou sair daqui que os monstros vão ficar aparecendo toda hora aqui. Eu vou deixar para explorar depois. É melhor. Ah, droga. Me ajuda, porra. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Já vou usar. Minha vida está boa agora. Ah, fiquei preso por isso aqui. Ah, tem coisa aqui. Papel não. Aqui munição. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Vamos subir para cá, para cima. E aqui para cima tem. Tira! Ah! 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 Ali tem coisa. Peguei isso aqui. Não precisa segurar. Ah! Eu sei que o que que é. É aquilo dali. Alguma coisa para cá. Peguei uma munição para espingarda. Tem alguma coisa para fazer aqui, tá. O que que é para fazer? Eu sei que que é. Aquela... Aquela dali. Mas eu só vou mexer naquilo dali depois. Porque vai ativar uns monstros. Não vai ter nada. Aqui tem um kit. Ótimo. Tem mais alguma coisa aqui. Não tem nada para nós aqui. Tá. Não vi nem o que que ele pegou ali, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o mapa. Ótimo. Vamos avançar para cá. Tá. Aqui eu vou ter que ter um pouquinho de cuidado. Tá. Aqui... Aqui a coisa vai ficar um pouquinho mais pesada. Chega perto. Aqui. 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 Sai. Isso foi derrubado. Ótimo. Sai daqui, cara. Ela tá trancada. Ótimo. Caixa de fusíveis. Caixa de fusíveis. Não vai abrir até que as luzes voltem. Não tem mais nada aqui. Posso voltar para lá então. Ótimo. Eu não sei se estão aparecendo essas bordas amarelas para vocês. Tem alguma coisa para fazer. Ah, tem alguma coisa para fazer. Isso eu sei. Tá, já foi eliminado. Ótimo. Eu vou precisar me curar antes disso. Ele tá até aqui bem. Tá razoavelmente bem, tá. Eu que vou precisar antes disso. Caixa eletrônico. Perfeito. Vou precisar primeiro abrir assim. Ótimo. Agora eu vou precisar usar os fusíveis. Me dá cobertura. Ah, vou precisar primeiro fazer isso aqui. Vou jogar para cá. Aqui. Vou jogar para cá. Ótimo. Agora isso aqui. Ih, me ajuda. Me ajuda. Ele fica só olhando. Vai jogar não. Joga para esse daqui. Vai jogar para esse daqui. Vai jogar para esse daqui de cima. Esse daqui de cima. Jogou para esse daqui. Perfeito. Ótimo. 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 Foi o suficiente. Ótimo. Tem mais alguma coisa para fazer aqui. Não sei até o que que é. Imaginei. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Ótimo. Não tem mais nada aqui. Vamos ver agora se vai bugar ou não. É o meu nome, Mrs. Whitson. Nós estamos procurando o nosso amigo Kenny. Você não sabe onde ele está, não é? Kenny. Oh, outro. O que você quer dizer, outro? É Kenny? Herbert? Herbert? O maníaco que matou o Kenny? É Leonard. Quem é Leonard? Ele quer sair. Não há jeito de parar ele. Ela perdeu sua mãe. Ah, que maravilha. O que temos aqui? Elizabeth. Você não estava, por isso estou lhe deixando esta mensagem. Espero ser bastante claro. Esta manhã flagrei o Sr. W saindo do anfitriado. Suspeito que ele deixou a câmara aberta ontem à noite. Aquele idiota está colocando todo mundo em perigo. Você sabe como a estabilidade atual não podemos permitir o menor risco? Nós devemos fazer alguma coisa. Tente começar uma conversa com ele hoje. Pode ser que você descubra mais coisas. Herbert. Legal, é a carta em inglês atrás. Não tem mais nada aqui. De primeiros socorros. Primeiro bloqueio de sua roda. É estranho. Arquivos da administração. Tem mais nada aqui para nós. Perfeito. Opa, que eu quebrei errado. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada aqui para a gente. Vamos abrir esta porta aqui. Acabou que não teve nenhuma porta para arrombar nem nada. Está bom, né? Esta porta eu posso usar ali. Mas ali eu só vou conseguir pela parte de baixo. Espera. pelo outro lado. Por aqui. Vou ter que vir por aqui primeiro para poder chegar ali. Até vale mais a pena fazer isso. Ali no refeitório eu acho que não tem mais nada a fazer. Tem aquelas outras portas ali. Mas elas estão bloqueadas. Tem aqui que levando a enfermaria. Enfermaria. Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui na enfermaria. Só para ter uma noção de onde é que eu estou no mapa. Para ter uma noção. Enfermaria. Vamos ver aqui no mapa onde é que eu estou. Ah, tá. Refeitório. Refeitório e segundo andar. Tem um andar 1 e tem um andar 2. Sei lá. Como é que eu vou para o primeiro andar? Ah, tá. Tá. O segundo andar está tudo feito praticamente. Então. Para de ficar aqui trocando de munição. Por isso eu faço isso não. É tipo a edição atual. Faz isso quando precisar. Tá. Vamos prosseguir para cá então. Eu acho que vai. Vai ter alguma coisa mais interessante para mim. Se eu seguir por aqui. Vai ter indicado aqui que eu posso descer. E até o que eu tenho que fazer. A partir daqui. Vou ter que seguir até aqui. Para encontrar aqui no prédio da administração. O que eu preciso para poder abrir ali. Então é aqui no prédio da administração. Não. Saia. Atira neles. Pô. Você está bem? Os dois estão ferrados. Que lindo. Eu prefiro ele. Esse prédio não estava tudo destruído assim. Tinha a parte de cima que dava para acessar antes. Interessante. Tem munição aqui. Não tem mais nada aqui para a gente. Para cá não dá para ir. Para cá eu acho que dá para ir. Ou ainda está bloqueado? Acho que ainda está bloqueado. Oh, está fechado. Não posso sair. aqui. Tá. Como é que eu vou para lá para cima? Aqui está bloqueado. Por aqui. Óbvio. Uma escada lá em cima. Eu vim para cá. E vai me levar ali para cima. Aqui para cima. Tem... Posso ir para esse lado daqui. Ah, deve ter sido bloqueado pelos escombros. Não tem nada aqui. Vamos abrir essa porta. Fica aí mesmo. Continua aí. Isso. Continua aí. Mas dá muito certo. Isso. Tá. Vamos entrar aqui. Eu espero que ninguém me tranque aqui. Rolo de filme. Aqui diz arquivo 23. Essas fotos tiradas quando a escola estava sendo construída. Abaixo de nós há porões por toda parte. Oh. Interessante. Punição. 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 Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Seu amare está fechado. É, não dá para arrombar. Quando dá para arrombar ele fala. Deve estar trancada. Não tem nem como arrombar. Não tem nem como arrombar. Se tivesse como arrombar ele até daria opção aqui. Tá, vamos sair. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Eu posso ir agora para o anfiteatro. Perfeito. Não tem mais nada. Mas qual é a diferença? Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Eu posso até tentar passar lá para o outro lado. Que susto! Do nada o troço se jogou. Eu posso até tentar passar ali e tudo mais, mas não vai adiantar tanta coisa. Para o anfiteatro eu posso... Não posso não. Eu vou pelo estacionamento. Vou sair por aqui e vou pela parte de trás que fica bem melhor. Que é aqui por trás, não é? Vamos ver, sim. Sim, é aqui por trás. Não nessa entrada. Nessa daqui. Não tem nada aqui para a gente. Aparentemente eu já arrombi isso daqui. Sim, gostei. Coitado. Estacionamento. Eu não tenho mapa do estacionamento. Eu não posso fazer muita coisa aqui. Apesar de que criei mapas que precisa. Nem deve ter alguma coisa aqui com o mapa do estacionamento. Criei que não tenha. Só se tem escondido por aqui eu não faço a menor ideia. Mas aparentemente não tem. Não tem nada que eu posso fazer por aqui. Não tem nada mostrando aqui. Amfiteatro. Posso destrancar e entrar aqui. Olha que tapete bonito. Vou pegar o mapa. Aqui está adesiva. Pega o mapa. Pega o mapa. Pega isso aqui. Tem o mapa. Tem o mapa. Perfeito. Esse lugar é grande. E eu acho que é aqui que eu vou conseguir usar aquele rolo de fita que eu encontrei. Perfeito. Vamos saber disso. Vamos saber disso. Bom. Mas é aqui que eu vou finalizar esse vídeo de Obscure. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de aparecer nos próximos vídeos aqui do canal da Elite Clássicos. Ok. Está gravado. Para ver os próximos vídeos. E também não se esqueçam de passar nos próximos dias para assistir os vídeos dos outros membros aqui do canal da Elite Clássicos. Meu canal principal está aí na descrição do vídeo para caso vocês queiram conferir. Dê uma passada lá. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Tchau. Tchau.